O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, vereador Carlinhos Camelô, convoca a todos para a 26ª audiência pública, que será realizada no dia 9 de agosto, quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Plenário José Maria Matosinho. O tema da reunião será o substitutivo total ao Projeto de Lei Complementar número 10 de 2022, de autoria do vereador Rodrigo da Farmadique, que obriga as concessionárias e permissionárias do Serviço de Transporte Coletivo Municipal a instalar nos veículos do transporte público equipamentos que permitem o pagamento das tarifas com cartões de crédito, cartões de débito ou com qualquer dispositivo eletrônico que tenha tecnologia de pagamento por aproximação. A audiência pública pode ser acompanhada de forma presencial no Plenário José Maria Matosinho, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, bairro Ponte Preta, e também através do link campinas.sp.lege.br. A audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra. Com transmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas, da Câmara Municipal de Campinas no Facebook, e pelo streaming no site campinas.sp.lege.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube.